Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista com um dos nossos alunos aprovados no concurso da Cefaz Ceará. Eu vou conversar agora com Pedro Góes Cavalcante, ele que ficou em 31º lugar neste certame. Então, vamos bater um papo com ele, conhecer os métodos de estudo, né? É pedir alguma dica de ouro para te ajudar, né? Ajudar você que ainda está aí nessa caminhada. Bom, Pedro, quero agradecer a sua presença aqui, te dar um super parabéns pela aprovação. E aí, já está comemorando? Como que está esse fim de semana aqui em São Paulo? Primeiramente, bom dia. Eu que agradeço estar aqui, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa para conversar, tanto com o pessoal do Estratégia, né? Quanto com vocês aí que estão nas várias etapas de concurso, né? E, assim, eu estou comemorando bastante, né? Assim, na medida do possível, ainda faltam algumas etapas do concurso, mas já estou bem animado, assim, com a possibilidade. Foi legal conhecer outros aprovados, né? Cara, muito legal, assim, porque eu nunca tinha conhecido o pessoal realmente que estava já nas vagas ali, né? Então, conhecer a galera, né? Ver que o pessoal tem uma trajetória, assim, um pouco parecida com a minha, foi bem bacana. Legal. Bom, Pedro, para a gente começar, queria pedir para você se apresentar para o pessoal, falar onde você mora, a sua idade, formação. João, então, meu nome é Pedro, eu tenho 26 anos, sou de Alagoas, Maceió. Sou formado em Engenharia Civil há um ano e meio, mais ou menos, e estou estudando para concurso já há quase três anos, mais ou menos. E, Pedro, de onde veio essa ideia, né? De estudar para concurso? Já tem servidor público na família? Ficou frustrado na iniciativa privada? Conta para a gente. Então, eu sempre tive alguns servidores públicos na minha família, né? O meu irmão talvez seja o mais próximo que eu tenho de servidor público, mas, assim, na minha adolescência como um todo, né? E começo da fase adulta, né? Eu não era algo que me empolgava tanto, assim, era uma opção, mas não era algo que me empolgava. Com o tempo, eu fui entendendo, assim, que o serviço público, ele pode ser algo realmente gratificante, assim, né? Um trabalho gratificante, pode fazer a diferença para a sociedade. Então, eu comecei a me sentir empolgado para trabalhar com isso, sabe? Porque, assim, a questão do dinheiro e tal, da estabilidade, assim, sempre é algo que se leva em conta, né? Mas nunca foi algo que me... nunca me deu a iniciativa, assim, sabe? A vontade, assim, de estudar para concurso só por conta disso. Foi a partir do momento que eu comecei a conhecer algumas pessoas que tinham trabalhando no serviço público que eu realmente comecei a achar legal, assim, essa ideia. Legal. Porque é aquilo, né? Como toda profissão, existem os servidores e servidores públicos. Quando a gente tem a sorte de encontrar aquele servidor que realmente faz a diferença na sociedade, a gente se empolga, né? Para seguir esse caminho. Muito legal. Bom, mas e a área fiscal? Quando começou a estudar, né? Focou em outra área e aí depois mudou, migrou para a área fiscal, queria a área fiscal desde sempre. Olha, assim, eu comecei esses estudos, na verdade, e eu comecei a estudar para a área de controle. Porque tinha um concurso de Alagoas, né? Que é do meu estado, né? Que eu tinha duas áreas, né? A área de controle e a área fiscal. E aí, como eu tenho um pouco de identificação, né? Com a economia, né? Até para a própria influência do meu irmão, né? Que trabalha no Ministério da Economia, sempre conversava com ele, né? Achei que poderia ser mais produtivo, né? Estudar para essa área. E aí eu comecei a estudar e tal, o concurso de Alagoas acabou demorando um ano para sair. E, enfim, aí o meu primeiro concurso foi a Cefaz Bahia, a área de controle. E aí depois eu fui mudando, né? Tive concurso em Campinas, né? De fiscal e aí fiz tribunal de contas também. E eu sempre fui variando nessas duas áreas, a área de controle e a área fiscal, porque são áreas parecidas, né? São áreas que têm muitos assuntos que se assemelham, né? E o meu ponto final foi o CERA, que é uma área que foi um concurso que juntou os dois, né? Fez uma consolidação ali, juntou a parte de controle, né? De economia, de finanças públicas. É, porque o edital veio super diferente, né? Veio super diferente, né? Diferente. Com a parte fiscal também. Pedro, esses concursos anteriores que você fez, você foi reprovado. E aí como que você lidou com isso, né? Porque muita gente, às vezes, fica super desanimado, até desiste. Sim. É, você tentou fazer uma avaliação, né? Até entender o motivo da reprovação para mudar, né? Alguma coisa na preparação? Assim, eu sempre tive... É sempre muito difícil estudar para concurso, né? A gente sempre está com algumas dúvidas, sempre acha que é muito difícil e tudo mais. E, assim, quando passava os concursos, eu tinha sempre essa sensação de que eu nunca ia passar. Mas eu nunca pensei em desistir, assim, propriamente dito, entendeu? Então, quando passou o concurso de controle, né? Da Bahia, né? Que foi o meu primeiro concurso, eu tinha cinco meses de estudo. E eu tinha estudado muito para aquele concurso. Então, até fiquei em uma posição, assim, bem boa, assim, né? Então, isso me deu um... Eu entendi que aquilo ali era um caminho bom para mim, sabe? Que eu poderia realmente conseguir desempenhar bem e tal, mas sempre achava que era muito difícil. E aí, pronto, assim, eu acho que o meu concurso que mais doeu, assim, que eu perdi, né? Que foi a Alagoas, né? Que eu tinha estudado muito, assim, por concurso. Eu fiz uma reavaliação, né? Porque eu tinha... Eu estudava muito, muito por questões, assim. E eu sentia muito que faltava mesclar um pouco com a leitura, né? Com a lei seca, né? E tudo mais. E aí, eu fui adaptando, né? Comecei a dividir um pouco mais meus horários, né? Tentei começar a aplicar o método de estudo que eu aplico até hoje, né? Que é dividir melhor a minha carga de horário durante o dia, né? Para deixar o meu estudo muito mais intenso. E foi assim, assim, cada concurso que eu ia passando, eu via a minha deficiência, né? Eu tinha muita deficiência também na discursiva, né? No meu concurso do Tribunal de Contas do DF. Eu tinha ido muito bem na objetiva, assim, eu estava, inclusive, assim, dentro das vagas. Eram seis vagas para ampla concorrência. E aí, a minha discursiva, eu acabei caindo. Eu fui eliminado. Foi um concurso que doeu bastante, né? Porque minha família, boa parte da minha família mora em Brasília, né? Então, eu queria muito passar naquele concurso. E aí, eu reavaliei, né? O concurso do TCDF foi logo no começo desse ano, né? Antes da prova do CFA em Ceará. E aí, eu reavaliei, né? Eu comecei a realmente aplicar, fazer uma, até três redações por semana, né? E pedir para alguém corrigir para mim, coisa que eu não fazia antes. Então, assim, cada concurso eu tive minha dificuldade. E eu fui tentando parar para corrigir minha prova e reavaliar as minhas dificuldades, sabe? E não desistir. Porque, assim, eu conheço muita gente que tem dificuldade em discursiva. E aí, não faria CFA em Ceará porque teve, veio discursiva. Muito pesado. É, então, aí a pessoa faz as opções de edital quando não tem a discursiva. E aí, não, vamos, tem que, vamos trabalhar, que tudo é técnica também, né? Até para a discursiva a gente consegue desenvolver. Tem a parte do conteúdo, né? Que hoje em dia, assim, não sei como era antes, mas assim, desde que eu comecei a estudar, é a parte mais importante, né? Do conteúdo. Mas tem a parte técnica também. Você saber pensar rápido ali, né? Você saber estruturar o seu pensamento, né? Exatamente. Porque, assim, eu fazia antigamente, né? Eu escrevia toda a minha redação e isso fazia com que eu perdesse muito tempo, né? E aí eu desenvolvia o meu jeito de fazer, que eu faço um mapa mental, assim, na prova, assim, eu já coloco praticamente muitas vezes, né? Não sempre, mas coloco direto no papel, entendeu? Isso me ajuda muito a ganhar tempo, ajuda a estruturar o pensamento como um todo, né? Sim, muito bom. Pedro, conta para a gente um pouquinho a sua rotina de estudos. Assim, sem entrar na parte tão técnica, mas você costumava estudar quantas horas por dia, conciliou com o trabalho, final de semana, como é que você lidava, se estudava ou não? Então, assim, meu estudo, ele se divide em duas partes, na verdade. Eu comecei a estudar no final do sétimo período da faculdade e isso, assim, fazia com que eu tivesse que adaptar bastante esse meu estudo, né? Porque eu tinha que acordar muito cedo, eu acordava cinco da manhã muitas vezes, né? Estudava até o horário da faculdade, tinha que ir para a UFAO, né? Que foi onde eu me formei, né? E aí eu voltava da faculdade e tinha que estudar e tudo mais, né? No meu começo dos estudos ainda tinha um... eu trabalhava numa empresa júnior ainda, que eu tinha um cargo de diretoria lá, né? E tinha muitas atribuições, né? Eu tinha atribuições que não eram no horário fixo da própria atividade, né? Então, por exemplo, eu estava estudando lá e acontecia alguma coisa, né? E tudo mais. Enfim, nesse momento, assim, eu tinha que aproveitar todo o momento que eu tinha livre. Então, eu tinha o meu quadro horário, eu fazia 50 minutos de estudo e era 5 ou 10 minutos de descanso, dependendo de como eu estava cansado. E era cronometrado, assim, não tinha esse negócio de passar do tempo. Era uma disciplina, assim, realmente muito rígida, sabe? E aí, nessa época, assim, eu estudava bastante, assim, eu estudava... Tinha semanas que eu tinha menos atividades, né? Na universidade, eu consegui estudar até umas 60 horas, assim. Com o tempo, assim, depois que passou a Lagoas, né? Que foi uma prova que eu tinha estudado muito, assim, para a prova, eu reavaliei, inclusive, uma das coisas que a gente estava falando, né? De reavaliar, eu vi que eu estava exagerando, assim, na minha carga horária. Eu passei três semanas antes da prova sem conseguir estudar, porque eu tinha passado o meu limite. Eu tinha estudado muito mais do que eu aguentava. E aí, eu reavaliei, né? Enfim, depois de a Lagoas, né? Que foi um ano e meio, né? Antes da prova do Ceará. Eu reavaliei e botei uma meta de estudar até 40 horas por semana, né? Então, dificilmente, assim, é muito raro, assim, eu passar de 40 horas. Que legal. E aí, eu faço minha... Hoje em dia, assim, né? Desde depois da Lagoas, né? O meu estudo se tornou muito mais intenso, assim, muito mais... E leve também, né? Eu ficava muito tenso, assim, muito nervoso, assim. Eu fiquei mais calmo. E é o lance de prezar mais pela qualidade, né? Pela qualidade, com certeza. Porque o estudo não é isso, de, ah, então, quanto mais eu conseguir, não dá. Chega uma hora que vai perder qualidade. Eu achava muito que era a quantidade de questões que eu ia fazer, a quantidade de horas que eu ia fazer. Eu lembro que tinha um site de questões, né? Inéditas de legislação. Na época que eu fiz a Lagoas, né? Eu queria ficar... Tem um rankzinho. Eu queria ficar o primeiro no rank lá. Cara, eu errei do mesmo jeito que se eu tivesse feito mil questões daquela legislação, sabe? Então, às vezes, você saber estudar vale muito mais do que você fazer quantidade, quantidade. Com certeza. No Ceará mesmo, eu fiz muito menos, assim, questões inéditas. E eu consegui desempenhar melhor, inclusive, eu acho, do que em Alagoas, né? É, é isso mesmo. Pedro, conta pra gente como que você conheceu o Estratégia, né? Desde o início do estudo pra concurso, deu uma pesquisada, né? Em cursinhos, sites e... Como que foi? Então, assim, o... Pra começar a estudar pra concurso, eu conversei muito com o meu irmão, né? Que é uma pessoa que já tinha estudado pra concurso, né? Ele passou no Ministério da Economia em 2013, no último concurso que teve. E o que acontece, né? Ele tinha estudado com Estratégia, já. Então, foi assim, foi algo, assim, bem natural, assim, né? Ele indicou pra mim. E aí, eu realmente comecei e tudo mais. E já tinha confiança, né? Que era realmente algo de qualidade. E aí, em relação aos materiais, o que, né? O que funcionava melhor pra você? Seguiu mais pelos PDFs? Chegou a usar videoaulas, às vezes, né? Numa matéria que a gente tem mais dificuldade e tal? Passos estratégicos? Trilho estratégico? O que você usou? Então, assim, no começo dos estudos, né? Como eu tinha uma meta de curto prazo, né? Que era passar em Alagoas, né? Eu decidi estudar pro PDF porque eu achava muito mais rápido, assim, né? Eu entendo a importância da videoaula, assim, né? Principalmente num momento que você tá muito cansado, né? Principalmente quem trabalha, muitas vezes, precisa ter algum momento, assim, pra você ter um pouco mais de flexibilidade. Porque estudar leitura é uma coisa que cansa muito, né? Mas, assim, como eu tinha uma meta de curto prazo, eu decidi encarar o PDF, né? Então, eu lia o PDF completo, assim, e partia pras questões. E, em algumas matérias, eu fazia isso e, ao mesmo tempo, fazia os meus mapas metais. Então, eu lia o PDF, fazia as questões e voltava na leitura e ia construir o meu mapa. Isso aí, em algumas matérias, é mais importante. Com TI, eu fiz isso aí. Inclusive, eu usei esse mapa metal durante boa parte dos meus estudos. E aí, enfim... Você usava ele depois pra revisar? Pra revisar. Toda semana, eu tinha... Todo dia, na verdade, eu tinha meia hora livre pra revisar os meus mapas, entendeu? Então, segunda-feira, por exemplo, eu tinha TI pra revisar. Aí, eu revisava meia hora aquele mapa completo e tentava terminar, né? Se eu não terminasse, se eu não conseguisse terminar em meia hora, eu deixava pra outro dia. Passava pra outro dia. Mas, sempre era meia hora. E aí, na terça-feira, se faltasse alguma coisa, eu completava, né? E pegava outra matéria já. Então, você, cada dia, revisava uma disciplina do que você estava vendo lá? Isso, isso, isso. Legal. Não ficava misturando matéria nessa parte de revisão? Nessa parte de revisão, não. Mas, no dia, sim, né? Sim, eu chegava a estudar quase todas as matérias no mesmo dia. Eu sempre, assim, eu tentei sempre... Tentava sempre incentivar a minha cabeça, sabe? Então, assim, eu tinha turnos muito curtos, assim, né? De estudo. Eu tava colocando quase todas as matérias, ou pelo menos as principais matérias de estudo no mesmo dia. E acaba ficando mais gostoso, mais dinâmico, né? Sim, sim, com certeza. Eu ficava bem no começo do estudo mesmo, assim, eu estudava, pegava três horas e estudava direto, assim, né? Só que, chegava depois de meia hora, velho, depois de cinquenta minutos, eu já tava muito cansado, assim. Eu já tava prestando atenção no que eu tava estudando. E aí, com o tempo, eu fui, inclusive, diminuindo, assim. Já no Ceará, eu apliquei tanto isso que eu comecei a fazer turno de quinze minutos. Eu fazia tão intenso o turno que eu comecei a aplicar e eu comecei a gostar muito de fazer isso. Só que, assim, eu tava tão... Nesse momento, eu tava num momento do estudo muito intenso, né? Então, isso funcionou. Talvez hoje, que eu tô estudando pra Caju, tô um pouco mais relaxado, né? Eu não consigo aplicar tanto porque eu não consigo entrar tão concentrado já. Mas, naquele momento do estudo, foi muito bom porque eu entrava já muito concentrado e eu aprendia muito rápido aquele negócio, né? Então, aí eu descansava um pouquinho e eu fazia mais quinze. Legal. Era assim. Muito bom. Pedro, conta pra gente o seguinte. Naquele período reta final, vamos considerar, sei lá, quinze dias, uma semana antes da prova. Você mudou alguma coisa, né, ali na sua preparação, na sua rotina de estudos? Focou mais, sei lá, em exercício, simular a prova? Como é que foi? Então, assim, eu já tentei duas coisas, assim, nessa questão de perto da prova, né? Eu já tentei fazer muitas questões perto da prova e eu achei que funcionou. Dessa vez, no Ceará, eu tentei ler mais meus materiais de revisão, né? Refazer algumas questões, né? Que eu tinha colocado, guardado, né? Pra refazer. E, assim, pra mim, funcionou muito fazer questões. Muitas questões. Inclusive, foi o que eu apliquei. Eu fiz a prova do Espírito Santo, né? Depois do Ceará. E eu apliquei, assim, eu tive que fazer muitas questões pra me adaptar à banca do FGV, né? Então, assim, isso funcionou muito. Isso funciona muito pra mim, né? Mas eu entendo que, assim, é algo que, se você não tem tanta experiência, pode causar um certo desconforto. Em Alagoas, por exemplo, eu fiz isso e não deu certo porque eu tava muito desconfortável. Eu tava muito desconfortável. Então, você tá numa semana de prova desconfortável, não é muito legal. Porque você tem que estar com a cabeça tranquila na hora da prova, entendeu? Mas, assim, pro Espírito Santo, como eu tava mais confortável, assim, um pouco mais confortável do que eu... Não mais confortável, mas eu tinha um pouco mais de experiência, né? Por ter feito outras provas. Essa técnica ajudou muito, assim. Porque a minha prova objetiva lá no Espírito Santo foi muito boa. porque eu tava muito... Minha cabeça tava muito preparada pra resolver a questão, entendeu? Tava muito no automático, já. E até pra isso, a gente vai ganhando experiência, né? Sim, com certeza. Então, é impressionante como a gente vai amadurecendo, né? É muito natural, assim. O processo de aprendizado, ele é muito natural, assim. O importante é sempre não desistir, né? Porque fazer prova, fazer prova... Assim, eu nunca neguei fazer prova. Cara, chegar uma prova de controle, assim, prova de fiscal, eu sempre quis fazer prova porque eu sempre quis aprender. Sim. E aí, assim, eu, como disse, né? Eu tenho estudado muito pra Alagoas, mas eu não tinha experiência de prova. Eu errei, eu tive alguns erros, assim, que foram cruciais, assim, pra mim, pra reprovar lá. Eu até cheguei a ficar bem, assim, colocado. Eu fiquei dentro das vagas no objetivo, mas na discursiva eu saí, assim. E eu errei muita coisa, assim, coisas que eu talvez não erraria hoje, sabe? Sim. Por questão de experiência mesmo. É. Mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Faz parte, faz parte. É. Bom, você falou um pouquinho, né? Dessa reta final, desse período de reta final. E na véspera da prova, aquele dia anterior, você é daqueles que tá estudando, revisando, fica meio ansioso ou prefere ir desligar de tudo? Olha, assim, no começo das minhas primeiras provas, eu realmente não descansava. Estudava mesmo. Porque eu sempre achava que, ah, naquele momento eu vou conseguir aprender alguma coisa ali que vai fazer diferença. Depois eu fui vendo que fazer prova é muito mais do que quantidade, né? E tudo mais. E aí eu fui relaxando, assim, mais, assim. No sábado, dentro da prova, eu já não estudava quase nada. Dava uma lida na legislação ainda, né? Pra revisar alguns pontos que eu achava importantes, mas, de forma geral, eu não tocava porque eu sinto que a minha cabeça precisa estar leve, assim, na hora da prova pra desempenhar, sabe? Sim. Legal. Isso é muito legal porque cada pessoa faz de um jeito, né? Então, e por isso que fazer prova é importante pra gente saber o que vai funcionar melhor com a gente, né? É, vida social. Conta pra gente, concurseiro, pode conciliar ou não? Tem que ser radical, cortar tudo, amigo, namorada, família. Como que você fez? Olha, como eu disse, assim, meu estudo, ele dividiu em duas partes, né? No meu primeiro um ano e meio, assim, realmente eu cortava tudo porque eu tinha que ser muito disciplinado, né? Eu não tinha opção, né? Eu não tinha opção de ter tempo livre, né? Não tinha essas coisas. Inclusive, assim, esporte, até esporte, que eu sempre gostei muito, eu abri mão, assim, eu até engordei bastante na época, cheguei a engordar até 10 quilos, assim. Foi uma fase, assim, bem complicada, né? Mas são, assim, são momentos, né? A gente passa por esses momentos pra aprender, né? Aí, realmente, assim, eu não saía, não saía com família, amigos, era muito raro, assim, esses momentos. Era mais em algum momento, assim, passou prova, aí eu ficava, tentava relaxar um pouco mais, mas, de forma geral, era sempre ali, né? Estudando. E depois, assim, não. Depois, assim, que passou a Alagoas, né? Eu entreguei meu TCC também, depois da prova de Alagoas. Aí, eu repensei, né? Toda aquela história que eu falei antes, já repensei, né? E aí, eu comecei a sair um pouco mais, assim. Claro que ainda tenho que pedir pra, quando alguém chama alguma coisa, assim, muitas vezes ainda tenho que dizer não, né? Mas, assim, de forma geral, tenho muito mais flexibilidade, né? Inclusive, em relação ao esporte, né? Hoje em dia, faço natação, corrida, né? Porque eu sinto que isso me ajuda bastante. E até, né? Evento social e tal, a gente acaba falando muito, mas não. Mas é importante também, né? Pra gente dar aquela desligada. Depois, eu acho que o desempenho no estudo até melhora, né? Com certeza, sim, né? O estudo, você tem que estar muito imerso naquela situação, né? Não tem como, assim, um concurso de alto desempenho, você tem que estar muito focado ali, tem que estar muito concentrado naquele mundo ali, né? De estudo, de concurso. Quando você sai, assim, de forma de... Claro, assim, você sai pra comer um sanduíche, né? Ou encontrar a família no almoço e tudo mais. Inclusive, é muito saudável, né? Mas você sair pra uma festa, assim, pra beber, é uma coisa, assim, que não combina com o alto desempenho, né? Não dá pra você ir pra uma festa, beber, encher a cara e achar que segunda-feira você vai desempenhar. Inclusive, se você sair no sábado, o seu desempenho não é o mesmo na segunda-feira. Então, pra mim, isso sempre foi muito claro, assim, sabe? Então... Legal. É como um atleta. O concurso tem que se ver como um atleta mesmo, né? É engraçado isso, porque eu passei o Ceará, inclusive, juntou as Olimpíadas, né? Com o Ceará. E eu ficava olhando o pessoal dos atletas, das Olimpíadas, e eu achava que era muito parecido com a vida de um concurseiro. É mesmo? É que você tem que estar desempenhando ali todo dia, você tem que estar regrando. Tudo importa. Aquela disciplina, treino... A sua alimentação importa. A sua... Se você tem alguém que te acompanhando importa, se você tem apoio importa. Tudo importa, assim, todos os detalhes, né? Porque o que define você passar ou não passar é aquele detalhezinho ali de você estar bem na hora de marcar o X no lugar certo. Exatamente. Muito bom. Pedro, vamos falar agora um pouquinho sobre estratégia de prova, da prova objetiva, né? Lembrando que Cefá-Ceará, a banca examinadora foi a Sebrasp, que tem aquele modelo de prova certo e errado, cada resposta errada anula um ponto, enfim. Que estratégia você adotou em relação a chute, em relação a deixar em branco? Tá, assim, a prova do Ceará foi uma prova bem complicada, né? Porque ela veio cheio de assuntos, vários assuntos novos, né? E, assim, quando eu abri a prova, né, ela tinha uma estratégia muito clara, assim, na minha cabeça, né? Eu vou começar a fazer questões de legislação, né? Que tá mais... Tá um pouco decorada, assim, né? Então, eu vou liberar esse conteúdo logo. Então, a minha estratégia normalmente é desse jeito. E eu fiz isso de fato, assim, mas, assim, como a prova foi muito complicada, né? Eu ia... Eu passava a prova... Passava várias vezes pela prova. Então, eu passei, começava a legislação, voltava pra alguma outra matéria que eu tinha um pouco mais de facilidade e ia variando, assim, né? Passava pra facilidade e dificuldade, uma matéria que eu tinha mais dificuldade. E aí, quando eu dei a primeira passada em todas, né, eu tive que... Eu deixei muitas em branco, né? Eu achei a prova muito complicada. Na primeira passada, eu tinha deixado umas 30 em branco, eu acho. Nessa primeira passada, você só respondeu que tinha 100% de certeza, assim? Sim, é. Até mais, eu acho, de 30. Eu deixei bastante, assim, em branco. E aí, eu passei a segunda passada e marquei um pouco mais, assim, as questões que eu tenho um pouco mais de certeza. E aí, eu fiz, acho que umas quatro passadas na prova, pra tentar marcar, porque tava muito difícil, assim, as coisas não estavam claras, assim, pra mim, sabe? Então, eu tive que fazer essa estratégia, nessa prova específica, desse jeito. Mas, de forma geral, assim, normalmente eu dou duas passadas, assim. Eu faço a prova, começo por matérias que estão decoradas, assim, na minha cabeça, que eu tô com assuntos decorados. Depois, vou pra outras matérias. Aí, baseia mais ou menos assim. Você se lembra quantas você acabou deixando em branco mesmo? Olha, assim, no final mesmo, assim, depois da última passada, eu tinha deixado, da terceira passada, no caso, né? Eu tinha deixado umas 20 em branco ainda. Bastante, né? Aí, eu olhei assim, falei, olha, se eu deixar 20 em branco, muito provavelmente eu não vou ter chance nenhuma de passar nesse concurso, né? Aí, eu fui chutando, assim, as questões, assim, as questões que eu tinha um pouco de certeza, assim, um pouco mais de certeza, assim, ó, essa questão aqui tem 60% de que tá certo, o meu pensamento. Se eu tinha algum raciocínio, eu marcava. Questões que eu não tinha nenhuma noção, assim, eu realmente deixei em branco. Aí, eu acho que eu deixei umas 7, 8 questões em branco, assim, sabe? Ah, foi pouco, assim, né? É, de 160 itens, assim, não foi tanto, né? Legal. Mas, assim, se eu não tivesse tido a experiência que eu tive antes, né, de prova, né, possivelmente eu teria deixado muitas em branco, assim, não teria tido chance nenhuma de brigar. Sim. Pedro, olhando toda a sua trajetória, né, de concurseiro, assim, o que que você acha que foi a maior dificuldade, né, olhando pra tudo, conciliar com vida social, sei lá, a carga do estudo em si, o que que você acha que mais pesa nessa vida de concurso? O que mais pesou pra mim foi, justamente, ter que lidar com várias coisas ao mesmo tempo no meu início do estudo. Porque, assim, depois de um tempo, assim, o concurso fica muito mais prazeroso, assim, né, não fica prazeroso, é difícil falar prazeroso, mas você entende onde você tá pisando, né, você entende o que você tá fazendo, você entende os assuntos, né. Mas no início dos meus estudos, né, até o meu primeiro ano e meio ali, né, era lidar com a minha cabeça em várias áreas, né, em vários braços ali, né, eu tinha que lidar com empresa júnior, lidar com faculdade, assim, então, minha cabeça tava sempre em vários lugares, né, então isso é muito complicado, né, porque estudar pra concurso você tem que tá muito focado. Sim. Então, acho que isso foi, assim, a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo, esse momento de dificuldade, ele foi muito bom, porque depois que essa tempestade, assim, passou, né, o meu último ano e meio foi muito mais prazeroso, assim, eu me senti muito, estudar pra mim não era algo tão difícil quanto, eu olhava pra trás e eu falava assim, pô, passei por isso, né, então estudar 40 horas não é tão difícil assim, né. Muito bom. E o que que você fazia naquele dia, porque todo mundo tem, né, aquele dia que a gente acorda e fala, ah, cara, hoje não, hoje não quero estudar. É, o que te motivava a ir lá e cumprir a meta e, ou não, você se dava de presente um dia de descanso, enfim. Olha, assim, na maioria das vezes, assim, eu era mais pelo hábito mesmo, assim, né, você, quando você tá no hábito, assim, de estudar todo dia, você nem pensa, assim, assim, só acorda e faz. Você não se dá a opção, né, de escolher. Você nem gasta energia pra pensar. Exatamente. Porque, assim, pensar no estudo, pensar que vai estudar, isso gasta energia, porque você vai pensar, pô, você tá lá no domingo, né, ah, segunda-feira eu tenho que estudar, quando você tá no hábito, você nem pensa que você tem que estudar na segunda. Você sabe que você tem que estudar na segunda. Então, assim, não tem o que fazer. Mas, é claro, assim, tem alguns, eu crio na minha cabeça, né, algumas histórias, né, do porquê eu tô estudando, né, quais são os meus objetivos, né, porque em todas as vertentes, né, tanto profissional, né, quanto a família, né, parte social, eu penso em todos esses aspectos da minha vida e construo uma ideia de porquê eu quero concurso público, né. E isso é bom, assim, porque no meu inconsciente tá internalizado, né. Então, eu acho que você saber o porquê de você tá estudando, isso ajuda demais. Mas, assim, de forma geral, no dia a dia mesmo, é hábito. Você tem que gastar o mínimo de energia possível, porque estudar já gasta energia demais, assim, né. Então, você tem que gastar o mínimo de energia possível com coisas que são desnecessárias. Concordo plenamente. E agora, e a partir de agora? Você continua estudando, você falou, né, então, né, pretende, sei lá, é, conquistar aí novas vagas, novas aprovações, quais são seus planos? Olha, assim, eu, quando saiu o resultado do Ceará, né, eu fiquei um pouco desconfiado ainda, né, porque eu não tô ali tão dentro das vagas, né, ainda tô, ainda falta um pouquinho, ainda tem prova de título, né. Com o tempo eu fui me acalmando, ficando mais confiante que iria realmente dar certo, né. E aí, assim, eu já tinha começado a estudar pra Aracaju, né, e pra Lagos, que são provas que estão ali do lado, eu moro em Lagos, né, então é perto. Então, assim, eu tô estudando, né, mas, assim, quando eu comecei a ficar mais confiante, eu comecei a estudar menos também. Porque eu fui relaxando, né, o concurso tem muito disso, né, de você estar pressionado, né, e quando você tem uma coisa garantida, você diminui, assim, né. E, assim, eu tenho, eu acho muito legal, assim, o TCU, eu tenho um pouco de vontade, assim, de trabalhar lá. Mas, assim, eu vou precisar ainda ver, né, eu acho que vão acontecer muitas coisas ainda até lá, então, não tenho certeza ainda se vou pro TCU, mas acho um local, assim, muito bacana, assim, de trabalhar. Legal. Também, teria estudado pro TCU, não sei porquê. Então, depois de uma aprovação, a gente relaxa. Relaxa, né, porque é muito difícil, né. Tem muita disciplina pra continuar. Eu fui olhar o projeto básico do TCU, 200 questões da prova, peça técnica de 90 lias, assim, é uma empreitada, né, você precisa estudar muito, assim, pra estar... Você precisa estar muito, querer muito aquilo. É. Bom, muito bem. Pra gente finalizar, queria que você deixasse um recado aí pro pessoal, né, que ainda tá estudando, tá na batalha, nada como ouvir um recém-aprovado, né, pra dar aquela motivada. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu olhava muito os aprovados, né, eu me inspirava, assim, muito neles, assim, eu achava que eu poderia fazer igual que eles tinham feito, né. Então, assim, eu vejo muito, assim, as pessoas, assim, querendo resultados muito imediatos, né, então, tem que ter paciência. Estudo pra concurso é uma coisa, assim, que tem... é um processo, assim, longo, né. Ainda mais, assim, dependendo de como você tem a sua base, né, a minha base, assim, não era tão boa, assim, eu sou formado em engenharia civil, mas eu nunca fui um aluno, assim, exemplar, assim, né, então eu batalhei bastante, assim, também pra conseguir, né. Então, assim, eu demorei pra começar a entender as coisas, né, então, eu acho que o segredo maior é ter paciência, assim, consistência, se não desistir, mesmo que aquela semana esteja um pouco ruim, né, você tem que encarar, né, tem que criar o hábito, né, que a gente tava falando anteriormente, né, criar o hábito de estudar, eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, assim, entenda o porquê de você estar estudando, tenha paciência e consistência, né, que as coisas, assim, acontecem de forma natural, assim, eu acho, acredito que acontecem de o porquê. Que legal, muito bom. Pedro, parabéns mais uma vez, obrigado pela presença e o que eu já falei pra todas as pessoas que eu entrevistei é o seguinte, eu espero que você seja muito feliz nessa nova vida, seja do Ceará, seja em algum outro concurso, mas eu gostaria de verdade que você se sentisse realizado como servidor público, né. Eu também, como servidor, eu acho que eu já consigo enxergar esse papel, parece que a gente tem peso dois na sociedade, porque além de cidadão, a gente desempenha também um... Tem uma responsabilidade, né, muito boa das coisas. E estar nas nossas mãos, tentar deixar esse lugar... Sim, com certeza. Né, um lugar melhor pra se viver. Eu enxergo muito, assim, essa ideia de serviço público, né. Exato. Eu fiz parte de uma empresa júnior na faculdade que tinha muito esses princípios, né, de... Quão importante o seu trabalho é, né. Porque, assim, o dinheiro, ele é uma coisa, assim, que dá satisfação, mas ele... Ele não é tudo, né. Ele não é algo que vai... Que não vai criar satisfação pessoal, assim, tão grande, né. Então, eu vejo o serviço público dessa forma, assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar pra que a gente transforme a sociedade nos nossos pequenos papéis ali, né. E o serviço público eu vejo dessa forma, assim, também, né. A gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente tem que encarar de frente isso aí, né. Porque, assim, o serviço público tem vários problemas e é o nosso papel, né, como servidores públicos, né, mudar a realidade do nosso país, né. Muito bom. Eu fico muito feliz de saber que alguém com esses princípios e valores entrou pro lado de cá, né. Com certeza o serviço vai ficar melhor. Eu acho que isso... Quando eu escutava as pessoas falando dessa forma, assim, brilhava muito o meu olho, assim, né. Então, eu espero que isso possa contribuir também com o pessoal que tá estudando, né. Porque ter uma visão dessa, assim, com os públicos faz com que você, inclusive, tenha mais garra pra estudar, né. Com certeza. Muito legal. Obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a companhia de todos vocês. Quem quiser dar uma olhadinha em outras entrevistas com os nossos aprovados no concurso da CFA Ceará, é só olhar aqui no YouTube do Estratégia Concursos. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.